A Bolsa Brasileira caiu 3% em maio e o dólar subiu. O que acontece com os ativos brasileiros? E quais são as oportunidades de investimento nesse cenário? E também como que está o cenário macro aqui no Brasil e também as reformas em andamento em Brasília? Confira agora no Radar da Semana. Eu sou Marcelle Gutierrez e aqui comigo hoje, para dar todo esse cenário aí que eu já falei na abertura, Álvaro Frasson, que é estrategista macro aqui do BTG Pactual. Marcelle, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá dar um resumão para começar junho entendendo que... Tem bastante coisa para falar, como sempre, né? Está cada vez com mais assunto para falar, né? É isso. E para falar aí das oportunidades de investimento em ações, a gente está aqui como todo começo de mês, né? Já virou tradição, com a Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empiricus Research. Oi, Marcelle. Um prazer estar aqui de novo. Vamos lá, tentar dar o caminho das pedras e entender o que aconteceu em maio, né, Larissa? A Bolsa Brasileira está tentando encontrar seu caminho, né? Está difícil, mas acho que por alguns motivos a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Bom, queria começar com esse panorama, como eu disse ali na abertura, a gente viu em maio uma queda do Ibovespa, mesmo com um fechamento positivo nos Estados Unidos, a gente viu ali dados mais fracos do que esperado de inflação, de atividade econômica, mas por aqui a Bolsa caiu, o dólar subiu. Então, o que acontece? É alguma coisa interna daqui ou não? O que acontece aí nos ativos brasileiros? Posso começar? Vai lá. Então, tá. Acho que tem os dois, né? Acho que tem motivos externos e motivos domésticos. Eu, particularmente, acho que mais recentemente tem mais coisa aqui dentro de casa fazendo ruído e atrapalhando o desempenho, né? Acho que quem acompanha minimamente o mercado já viu em algum post desse ano que o EWZ, o ITF Brasil em dólar é o pior dos emergentes nesse ano. Então, acho que não é à toa o que está acontecendo, né? Quando a gente olha, por exemplo, o desempenho das moedas emergentes em maio, pega aí uma cesta de 20 moedas, tira peso argentino, lira turca, rubro russo, por motivos óbvios, pega aí os que têm um pouco menos de volatilidade. Das 20 moedas aí que tem leste europeu, tem latino, tem sudeste asiático, quase todos tiveram uma performance de apreciação. Só o real e a moeda filipina teve aí um desempenho negativo. A moeda filipina, eu realmente não sei porquê, mas assim, por que a gente teve um desempenho negativo enquanto todo mundo teve um desempenho positivo? Então, acho que começa a criar alguns sinais de que tem coisa aqui dentro de casa que precisa ser arrumado ou que foi desarrumado nesses últimos dois ou três meses que deixaram o desempenho do jeito que está. Então, assim, lá fora está claro que esse debate de hire for longer, o debate de um CPI com menor qualidade, tudo isso vem atrapalhando uma narrativa de um corte de juros mais próximo. Se bem que, as últimas semanas, a gente se estava com 38 bases de corte na curva americana até o final desse ano, agora está 48. Então, praticamente dois cortes, como a gente já vinha falando aqui há um bom tempo. E com setembro sendo a maior probabilidade, também dentro do que a gente falava. Então, assim, acho que o cenário lá fora não tem se alterado tanto. Eu acho que aqui dentro é que acabou tendo, acho que, mais ruídos da parte fiscal, a sinalização de metas fiscais mais frouxas, com premissas macroeconômicas mais fora, digamos assim, de um consenso de mercado, muito otimista. Deixou o mercado um pouco descrente da capacidade do governo querer, de fato, fazer uma condução dos gastos de uma forma mais pragmática ou de maior preocupação com a trajetória da dívida. Parece que isso não vai ser uma preocupação. E também teve o dissenso do Banco Central no último mês, que gerou um ruído danado. e agora também deixou uma incerteza grande para daqui a duas semanas, na próxima reunião. Então, acho que tudo isso acabou penalizando ativos de risco aqui no Brasil. Enfim, a gente vai precisar agora encontrar os caminhos para esses dois vetores de política econômica, tanto fiscal quanto monetária, tentar encontrar alguma solução de curto prazo para que tenha um pouco mais de atratividade à economia brasileira. Aí você vai falar melhor, as ações estão bastante atrativas em termos de preço, de múltiplos, o carrego da moeda também está bastante atrativo, mas aparentemente nada disso está sendo suficiente para um investidor estrangeiro entrar na Bolsa e no mercado brasileiro. Eu acho curioso que a gente teve todo esse cenário, que o Álvaro falou muito bem, ele culminou numa desancoragem da expectativa de inflação, a tal da desancoragem, que o Banco Central olha muito para 2025 lá, como meta, o horizonte relevante da política monetária hoje. E a gente viu ao longo do mês de maio, paulatinamente a expectativa de inflação para o ano que vem subindo. E com isso o mercado também subiu a expectativa de Selic para o ano. Inclusive o nosso time macroeconômico espera a manutenção da Selic atual, até o final do ano, em 10,5% ao ano. Então, eu acho que assim, entre outras coisas, isso se traduz no nosso juro real muito alto de longo prazo, que não acompanhou o fechamento da curva de juros real americana. E esse nosso Tesouro IPCA+, de 2035, continua pagando acima de 6,10% ao ano de juros real. Então, isso acaba impedindo, dá essa travada na reprecificação da nossa Bolsa. Como o Álvaro falou, múltiplos continuam bem depreciados. Então, eu queria entrar um pouco mais nessa parte macro. A gente viu nessa semana, saiu o PIB do primeiro trimestre, subiu 0,8% na comparação trimestral e 2,5% na anual. Na próxima terça-feira tem IPCA, como vocês já falaram, daqui duas semanas copou. Então, como está esse cenário de atividade, de inflação, e qual a expectativa para o IPCA? Tá bom, vamos lá. A atividade, então, acho que você já comentou, veio um pouquinho acima das expectativas. O mercado estava com uma variação trimestral de 0,7% e veio 0,8%. Acho que, mais do que isso, a composição da atividade foi muito forte. Então, dados de serviço vieram também com um crescimento muito forte. O consumo das famílias teve também um crescimento bastante forte. E, de uma forma até, entre aspas, surpreendente, o investimento em capital fixo também cresceu bastante trimestre contra trimestre. Se não me engano, 4,1%. Vamos lá. Serviço tem uma correlação muito grande com população ocupada. Então, o mercado de trabalho, como está muito forte, as pessoas estão com bastante emprego, o setor de serviços vai desempenhando bem pelo lado da oferta. O consumo das famílias, esse crescimento anual, ele tem uma correlação muito grande com massa salarial real. Então, se tem muita gente ocupada e ganhando um salário real acima da produtividade, o consumo das famílias cresce muito. Então, assim, essa composição do PIB, ela reflete, no fim do dia, um mercado de trabalho muito forte. A gente viu nas últimas semanas o CAGED, que é o emprego formal, sendo divulgado de novo acima da expectativa. Acho que é o terceiro mês seguido de surpresa altista na formação, no emprego formal da economia brasileira. E na semana anterior, se não me engano, teve os dados da PNAD, do IBGE, mostrando uma taxa de desemprego de 7,5%. O mercado esperava 7,7%. E quando você passa o ajuste sazonal, que é a maneira mais correta de ver essa história, 7,2% taxa de desemprego é menor dos últimos 10 anos. Quando a gente olha para a massa salarial real, cresce 8,4% ano contra ano. Os rendimentos reais, ou salário real, cresce 6,6% acima da inflação. Se a produtividade é uma próxia do PIB, uns 2% é o nosso PIB potencial, se o salário real está crescendo 6,6%, isso é muito forte. Com muita gente ocupada, então nem se fala. Então, por um lado, que bom. Por outro, que ruim para as expectativas de inflação. E por que ruim para as expectativas de inflação? E aí entrando na história do IPCA. Porque a inflação brasileira, nos últimos 12 meses, ela está reancorando a inflação corrente? Sim, ela está reancorando. Mas ela está reancorando não pelos motivos corretos, vamos dizer assim, dado que a gente está em um ambiente restritivo de política monetária há dois anos. O que eu quero dizer com isso? A desinflação do Brasil, que saiu lá de 10 para agora, 3,7 nos últimos 12 meses, ela está acontecendo porque o preço de alimentos está muito baixo, acumulado 12 meses, 2,5. E bens industriais também está mais baixo ainda. 0,25 a inflação de bens industriais acumulada há 12 meses. Por que a inflação de alimentos está baixa? Olha, um dos fatores foi a safra muito grande do ano passado. E essa é a única parte da atividade que é bom estar forte porque ela é deflacionária, que é alimento. Então, isso não tem nada a ver com a taxa selic. Se a taxa selic tivesse 14 ou 5, a safra ia ser do mesmo jeito. O segundo fator, que é bens industriais, é uma consequência não exatamente da política monetária, mas sim de um crescimento relativo menor da China que está exportando deflação para o mundo. Então, o preço de bens industriais chineses está baixo, não só no Brasil, no mundo inteiro. Como a gente importa muito da China, está barato. Então, esses dois fatores estão colocando a inflação para baixo. Mas vamos lá. A gente sabe que a China tende a recuperar um pouco do crescimento e que a safra desse ano não foi tão forte quanto em 2023. Por consequência, deve ter uma recuperação dos preços de alimentos. Da onde vai vir a inflação que vai começar, que deveria descer para controlar e manter esse PCA em torno de 3%? A inflação de serviços. Como é que está a inflação de serviços, 5% no acumulado 12 meses, o serviço intensivo em trabalho 5,5%, o núcleo de serviços 4,8%. Isso está muito forte. E como o mercado de trabalho está muito forte, o mercado de trabalho não dá sinais de desaceleração, a gente também não fica muito confiante que a inflação de serviços vai desacelerar. A consequência disso é uma expectativa de inflação mais desancorada e a consequência é a preocupação maior do Banco Central. Então, a gente espera para a inflação um ano cheio de 24 em 3,8, o ano que vem também em 3,8. Está piorando um pouquinho as expectativas. Mas a gente está começando a ter um olhar mais, digamos assim, cauteloso também com o IPCA de 2026. Ainda não tem modelo muito assertivo para garantir o que é esse IPCA de 2026, mas a partir da reunião de agosto já começa a entrar dentro do horizonte relevante do Banco Central. E está desancorando também na pesquisa FOCUS. Então, eu acho que em razão disso, mais toda aquela história fiscal que a gente falou rapidinho antes, azedou o caldo, está todo mundo mais pessimista. Se antes, há dois, três meses atrás, a gente achava que a Selic ia para 9,5, agora se for para 10, tem que soltar foguete. Porque o trabalho ou o custo de reancorar as expectativas de inflação está mais alto. Com a pior da política fiscal que está impactando também nessa expectativa de inflação mais desancorada, a política monetária vai ter que corrigir. E a correção é ter mais um ou nem isso de corte na próxima reunião. E a inflação de serviços, como você bem falou, já tem alguns meses que o Campus Neto vem falando. Todas as decisões, ele vinha destacando lá. Tem que observar a inflação dos serviços. Exato. O comitê inteiro, nas comunicações oficiais do Banco Central, já vinha comunicando, olha, o primeiro estágio da desinflação é alimentos e bens industriais, e o segundo estágio da desinflação é em serviços. Que vai ser mais lento, aquela história toda. Só que assim, para isso reancorar, tem que ter o mercado de trabalho enfraquecendo. O mercado de trabalho não enfraqueceu. E quando você faz, assim, alguns gráficos bem simples, pega ali a Selic, reduz a expectativa de inflação e compara com a criação de empregos do CAGED acumulado 12 meses, você vê que a gente deveria estar destruindo o emprego formal com esse tanto de juros contra acionista que a gente teve nos últimos 24 meses. A gente não fez isso. Quais os motivos? A gente não sabe ao certo. Talvez uma expansão fiscal muito forte com a PEC da transição? Talvez. O fato é que, se esse juro não está conseguindo frear o mercado de trabalho, no mínimo, a gente deve parar com o ciclo de corte de juros. E você falou, se chegar a 10%, a Selic já é super positiva, e isso no final de ano. Porque essa reunião do Copom aí, o que a gente pode esperar daqui a duas semanas? Então, essa é a pauta do mercado. Vamos lá. Depois do dissenso, tanto o Roberto, quanto o Guilhem, quanto o Galípolo, e até o Paulo Piquetti, os quatro diretores mais vocais em relação à política monetária, eles deram declarações dizendo que, de fato, o dissenso acabou criando um ruído, uma volatilidade que eles não esperavam e que isso acabou não sendo positivo. Então, a interpretação que passa é a seguinte. Bom, eles vão tentar fazer uma unanimidade na próxima reunião. O ponto é que está difícil imaginar essa unanimidade, porque, pelos motivos técnicos, parece que o mais acertado a se fazer é não cortar o juro. Vamos olhar para os motivos. Olha, o hiato do produto está mais alto. O próprio Banco Central já falou isso no último comunicado, que ele deve fazer uma revisão metodológica. O mercado começou a debater se o juro neutro não é 5,5 ou 6, e não o 4,5 que o Banco Central está falando. As expectativas de inflação estão desancoradas. O cenário externo mudou nos últimos quatro meses. Então, aqui é um pouquinho mais longe. O juro não vai cortar nos Estados Unidos na próxima reunião. Então, assim, tudo isso faz você ter uma maior atenção, uma maior cautela com a história toda com o ciclo de juros. E na versão, agora, sendo um pouquinho mais duro, a regra de bolso de economista é o seguinte. Poxa, se a política monetária está desancorando, as expectativas de inflação estão desancorando, não corta. Deveria até subir, mas tá, tudo bem. A gente já está contracionista, parece, então vamos não cortar. Vamos olhar para os motivos para cortar mais uma de 25. Não parecem ser motivos técnicos. Está muito naquela história assim, olha, vamos evitar o dissenso, vamos cortar aqui todo mundo junto. Olha, o juro está muito contracionista, né? Então, acho que dá para cortar mais um. Mas, assim, quando você olha para os indicadores importantes na política monetária, todos eles pioraram nos últimos meses. Então, assim, por que você vai cortar? Não deveria cortar. Bom, então não vai cortar o juro. Será que os quatro diretores que votaram pelo corte de 50 vão virar a mão tão rápido para uma manutenção? Acho que essa é a dúvida que o mercado está se fazendo nesse momento. Eu acho que o melhor output dessa história é uma manutenção unânime. Eu acho que todos ganhariam com isso, até aqueles diretores que estão sendo alçados como sucessão do Roberto Campos. Porque eles vão precisar de credibilidade para conduzir a política monetária daqui para frente. Então, talvez esta seja uma oportunidade para eles sinalizarem ao mercado essa credibilidade para si próprio, para conseguir conduzir a política monetária a partir do próximo ano com mais assertividade. Se a gente pegar o que está na curva hoje, o próximo ano é um ciclo de alta de juros. Eu confesso que eu não consigo ver isso com muita clareza. Eu acho que em um ambiente onde o Fed corta o juro, eu não consigo ver o novo Banco Central subindo taxa de juros. Não estou falando que o Banco Central vai cortar por motivos políticos, mas eu acho que se a próxima presidência do Banco Central de fato estiver entre o Gabriel Galípoli e o Paulo Piquetti, talvez eles poderiam dar essa manutenção hoje e com o discurso mais duro, conseguir reancorar as expectativas de inflação sem necessariamente precisar subir o juro. Então, de novo, acho que a próxima reunião está bastante em aberto. Pode ser zero, pode ser um corte de 25. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, porque tem motivos técnicos e políticos nessa decisão. Mas me parece que a melhor saída é você ser um pouco mais duro, de forma unânime, para passar essa maior confiança e controlar as expectativas de inflação com a comunicação, que também é um instrumento de política monetária e da taxa de juros. E Larissa, para fazer ali a carteira de junho, Empiricus 10 Ideias, como que vocês viram todo esse cenário aí que o Álvaro traçou de Selic e tudo? O que vocês identificaram ali? Bom, assim, de fato, a gente está com uma Selic terminal mais alta hoje. A Selic não vai para um dígito, na nossa opinião, pelo menos até que o Fed corte os juros. Então, eu acho que isso já nos dá uma pista muito importante do que não ter na carteira, né? Que são empresas muito alavancadas, empresas que em determinado momento o mercado chegou a apostar do tipo, olha, esse é um case mais alavancado, então com o juro caindo é o que deveria subir mais. Só que o problema desse tipo de caso é que ele é binário, né? Ele é zero ou um. Se o seu cenário se confirmar, você vai ganhar muito dinheiro. Se ele não se confirmar, você vai perder muito dinheiro. Então, a gente não gosta desse tipo de empresa e prefere ficar de fora dela, né? Então, assim, a gente não está colocando empresas muito alavancadas, permanece de fora delas. Eu acho que esse é um ponto, né? Um outro ponto é que a gente está dando mais importância ainda para o fator qualidade. E aqui qualidade, eu estou falando não só de balanço saudável, mas também daquelas empresas que entra a recessão, entra a expansão, queda de juros, subida de juros, estão crescendo. Estão crescendo lucro, estão mais rentáveis, estão ganhando participação de mercado. Então, a gente não abre mão disso. E agora, a gente já tem um elemento de defensividade na carteira, né? Com alguns setores menos cíclicos, tipo energia elétrica, real estate, e também um pouco o setor financeiro. E a gente mantém esse peso elevado, né? Então, Itaú e Equatorial continuam sendo duas das nossas maiores posições, maior peso no 10 Ideias, com 10% em cada um. E a gente tem também Iguatemi, né? Que ele tem um componente de varejo, e é o varejo que está andando bem, e ele tem um componente de ativo real também, o que dá um elemento de defensividade muito importante. Agora, tudo está muito barato na Bolsa Brasileira, né? Como que você escolhe o que comprar nessas situações? E até aqui eu resgato uma frase muito boa do Warren Buffett, né? Que ele fala assim, o mercado de ações é o único tipo de mercado em que as pessoas ficam tristes quando ele entra na promoção. Então, a gente está numa promoção agora, e nessa promoção você aproveita para comprar o que é muito bom, que você não conseguiria comprar em outros preços. Então, acho que é novamente o caso da gente ter empresas de muita qualidade, e mais importante ainda, da gente evitar o overtrading, sabe? Quando você mexe demais na carteira, você pode acabar perdendo oportunidade, saindo de uma empresa maravilhosa, que está num preço excelente, né? E acabar metendo os pés pelas mãos aí, girando demais. Então, acho que um rebalanceamento para esse mês é uma boa estratégia. Aqui assumindo que a gente revisitou as ações, revisitou os fundamentos, se eles permanecem sólidos. É o caso de todas essas companhias que eu comentei, né? De todas as dez que a gente tem no Dez Ideias, e domar esse nosso instinto de fazer algo. Quando a gente vê as coisas não indo tão bem, a nossa humanidade, né? Ela nos impele para a gente fazer alguma coisa. Ansiedade. Ansiedade. Parece quase irresponsável você ficar quietinho um tempo. E, às vezes, essa é a melhor estratégia, e acho que é o caso nesse momento. Até esse ponto que você falou, tem um programa que subiu nessa semana, subiu na quarta-feira à noite, na verdade, do Offshore Connection, e o Marcelo Santucci fala exatamente isso. Ele falou que o cenário atual, o investidor está sendo pago para esperar. Exatamente. Ele falou que tem coisa boa, você faz a gestão ativa, diversifica e tal, e espera. Exatamente. Espera a decisão de juros, tudo. Também interessante, também já vale a dica do Offshore Connection. E aí, antes de entrar mais nos detalhes da carteira, eu queria ver, Álvaro, a gente viu nessa semana ali algumas movimentações em Brasília, né? A gente viu ali o segundo texto da reforma tributária, teve a aprovação do programa Mover de mobilidade, que dentro do Mover tinha aquele jabuti ali da taxação das compras internacionais até 50 dólares. Acho o máximo, inclusive, o apelido, a taxa das blusinhas. Exato. A taxa das blusinhas. Então, eu queria entender como que está esse cenário em Brasília também, a reforma tributária, essas aprovações que estão em andamento, como que está isso? Então, eu acho que o governo está atrasado na agenda. E eu acho que isso está ajudando a colocar esse clima de maior pessimismo fiscal. Acho que o mercado, é claro que ele azedou mais quando veio a PLDO para 2025, né? E, enfim, acho que... E todo um discurso não pró-ajuste das despesas públicas. Mas, vamos lá, assim, as PLNs da reforma tributária, elas deveriam estar muito mais avançadas do que deveriam. Pelo menos o cronograma era muito mais antecipado. Isso não aconteceu por uma dificuldade, talvez, de coalizão do governo dentro do Congresso. e a gente não consegue ver uma melhora de curto prazo nessa coalizão. Pelo menos, não antes das eleições municipais. E, sim, por mais que tenha os projetos do mover, da taxação das blusinhas, essa história toda, mas, assim, isso não vai definir, acho que a vida, a trajetória da dívida PIB, acho que isso não vai resolver. E parece que o governo, às vezes, está gastando muito capital político com assuntos que não são tão importantes, assim, para essa melhora da saúde fiscal brasileira. Dito isso, a gente não trabalha, assim, com um avanço muito grande de projetos que poderiam avançar nesse ano. Tem toda uma outra parte da reforma tributária sobre a renda que também não avançou com a mesma velocidade que deveria avançar. E que essa, sim, poderia ser também bastante interessante, até em termos distributivos e tudo mais. Mas eu acho que o Congresso também não vai ter nenhuma vontade de acelerar nenhuma decisão enquanto ele não souber exatamente o sentimento da população em relação à política. Porque, no fim do dia, as eleições municipais são aquele recall ou aquele sentimento mais fidedigno do que as pesquisas no meio de um governo. E eu acho que se esse governo não tiver, o atual governo não tiver um bom resultado nas eleições municipais, talvez o Congresso comece a torcer um pouco o nariz, ou um pouco mais ainda o nariz para algumas medidas e essa negociação política ficar mais cara. Dito isso, a gente não consegue trabalhar com nenhuma... Melhor dizendo, a gente não percebe nenhuma medida hoje que está para entrar em pauta que a gente tinha antes há alguns anos que aquilo parecia ser a bala de prata. Olha, agora vai vir a Previdência, olha, agora vem a trabalhista, não agora vai ter a tributária. Parece que a gente sempre apostou em algumas medidas e todas elas foram perdendo qualidade entre a apresentação e aprovação do projeto. E depois disso, parece que tudo ficou um pouco mais sem vontade, principalmente nesse governo, de fazer medidas que controlem mais o crescimento das despesas. Então, eu acho que o sentimento geral do mercado está um sentimento de stand-by. Vamos ver o que vai acontecer nas eleições municipais, vamos ver como é que o Congresso vai reagir para entender como será a condução da política econômica do governo até as eleições de 2026. E daqui a pouco tudo para, então, a gente está vendo essas aprovações, mas vai começar a campanha eleitoral e o Congresso para. Exato, o Congresso se envolve bastante nesse tipo de eleição. De novo, ela acaba sendo um recall da opinião pública em relação à política. E o que está acontecendo hoje com o governo é uma coisa que não é só com o Brasil ou com o Lula, por exemplo. Se a gente pegar nos Estados Unidos, o Biden está com uma aprovação muito ruim, mesmo com o mercado de trabalho americano bastante aquecido, os salários ali também em alta, a economia crescendo acima do potencial. E o Biden não consegue capturar essa história. No Brasil está acontecendo a mesma coisa, a gente está com uma taxa de desemprego que a gente falou aqui na mínima dos últimos 10 anos, os salários que crescem muito acima da produtividade, o PIB cresce acima das expectativas e o governo ou o Lula não conseguem capturar essa melhor aprovação. Por que está acontecendo isso? A gente não sabe exatamente. Agora, vamos ver se de fato isso está acontecendo e as eleições municipais podem ser um bom termômetro. Queria voltar agora no tema de Bolsa. Eu até vi lá no relatório, você falou ali do saque dos fundos de ações locais e a gente tem visto ali diariamente na Bolsa o volume está caindo, o volume diário ali do Ibovespa bem baixo. Maio finalizou mais uma vez com o saque do investidor estrangeiro, o quinto mês consecutivo, aliás, nem um mês no positivo neste ano. foram 1,6 bilhão de reais o fluxo financeiro, o fluxo líquido negativo. Só para adicionar sobre esse ponto que você comentou, o saldo do fluxo estrangeiro é o pior dos últimos 15 anos com exceção de 2020, que foi ano de pandemia. De pandemia. Então, assim, está bem difícil. Está bem difícil. Eu falei só dos cinco meses desse ano, mas o histórico é bem mais amplo. Quando você vai acumulando até maio, nenhum ano foi tão ruim quanto esse ano ex-pandemia. Ex-pandemia. Então, o que acontece e qual é o efeito disso na Bolsa? É interessante porque, assim, tem dias que você consegue ver um movimento muito característico de gringo comprando ou gringo vendendo. São aqueles dias que as large caps sobem quase todas, quase que independente do setor, assim, sobe mineradora, sobe petroleira, banco, bens de capital, energia, tudo. E o contrário quando ele está saindo, né? Então, que foi um pouco que a gente viu, assim, até abril. Em maio, a gente teve o quinto mês consecutivo de saque, mas ainda foi bem melhor do que os quatro meses anteriores. Até interessante, né, esse dado porque até o dia 27 de maio estava positivo em um bi. o fluxo do gringo, né? Nos últimos dias ali do mês ele virou para o negativo. Ou seja, assim, não foi um mês tão ruim de tanta retirada de gringo, né? Agora, quando a gente olha para os fundos de ações que estavam tendo um primeiro quadrimestre aí bem interessante, né? Em maio eles tiveram muito resgate, né? Foi quase 5 bi, como você falou, em um mês. E aí é um perfil muito diferente de empresa que você vê caindo. Você vê caindo aquelas empresas de maior qualidade. tradicionalmente as preferidas pelos institucionais locais, né? Então, você vê empresas como Localiza caindo bastante apesar do bom resultado, né? A própria Equatorial, o próprio Itaú, empresas excelentes que muito queridas pelos fundos locais, mas que por conta de uma questão técnica acabam sofrendo porque ele tem que vender para honrar os resgates dele, né? Ele em conjunto a indústria de fundos brasileira. Então, eu acho que esse é um dos motivos que me fazem crer que essa é uma oportunidade para o investidor que tem a paciência de comprar e esperar, né? Porque mais do que tudo, né? É um movimento técnico. Porque assim, fundos de ações, eles têm uma janela de resgate que é de no mínimo de 30 dias, vai? De 30 a 90 dias ali o prazo de cotização do resgate. Então, se está resgatando nesse mês agora, foram resgatos solicitados no mês passado. Então, só que esse efeito técnico, né? Ele continua acontecendo. Então, na minha opinião, assim, é uma oportunidade de compra para se entrar na Bolsa Brasileira desde que o investidor tenha paciência. Porque alguma hora esse decoupling, não quero me alongar, mas esse decoupling, né? Que a gente está vendo, ele tende a acabar. Porque assim, maio foi um mês que a gente viu o S&P subiu quase 6% em dólar, principal índice secionário americano. O Ibovespa caiu 3%. O começo de junho, o Ibovespa continua caindo e o S&P continua subindo, né? Então, gerando mais um descolamento, né? Totalmente descolado da curva de juros reais americana que está fechando e tudo mais. Em algum momento, a melhoria desse cenário internacional precisa falar mais alto. A não ser que a gente esteja numa situação de país tão ruim que justifica você retirar completamente o seu dinheiro dos ativos de risco no país. O que não nos parece ser o cenário base. Aliás, está longe de ser. Então, acho que é uma brecha e técnica para quem tem um certo sangue frio, uma certa paciência para colher os frutos lá na frente. De novo, sendo pago para esperar. Exatamente. Então, eu queria, para finalizar aqui o nosso episódio, então, Larissa, primeiro, qual que é a expectativa para junho? A gente já falou bastante expectativa, mas assim, para resumir. Bom, junho é um mês que a gente não tem balanço, não tem divulgação de balanço, nem aqui, nem lá fora. Então, o macro, ele deve continuar dando o tom do mercado acionário brasileiro. E a gente tem esses dois vetores, o vetor doméstico e o vetor internacional. O vetor doméstico, eu acho que ele se tornou um pouquinho imprevisível, porque assim, apesar da nossa inflação corrente não estar ruim, ela está muito boa e está convergindo para a meta, a questão da expectativa de inflação é totalmente imprevisível como que ela vai se mexer, como a Álvaro falou. É uma questão de qual vai ser o placar do Copom. Então, acho mais difícil contar com esse vetor no curtíssimo prazo. Agora, o internacional, a gente pode continuar a ver sinais positivos, ver essa curva de juros futuros, continuando a fechar, isso impulsionando os ativos de risco no mundo todo. Além disso, a gente tem uma questão local que se a gente, assim, local, não, regional, que se a gente souber capitalizar em cima dela, a gente pode ser beneficiado, que é a eleição do México, que aconteceu, acho que foi nessa semana, nesse final de semana, aliás, no domingo, que teve a vitória da candidata favorita de centro-esquerda, mas mais do que isso, com maioria no Congresso, que é uma situação meio sem precedentes em muito tempo na história do México, isso está gerando um certo temor de mudanças políticas por lá, etc, etc. Então, com isso, a Bolsa Mexicana, que vinha sendo uma estrela entre os emergentes, ela já começou a cair, assim como o peso mexicano, que há quem diga que era uma aberração entre os emergentes, diante do dólar se valorizando o ano inteiro versus as demais moedas emergentes. Então, acho que se a gente souber capitalizar em cima disso, a gente pode redirecionar esse fluxo para cá. Mas, de novo, tudo isso no macro, só no mês seguinte que a gente pode ver o início da divulgação de balanços e o mercado voltando a olhar para o micro. E, Álvaro, então aí no cenário macro aqui, o que a gente deve ficar de olho? Acho que a gente já falou bastante PCA, Copom, mas mais algum ponto aí? CPI, nos Estados Unidos, mercado de trabalho no Brasil e Copom, que são os principais dados, assim, porque o IPCA, claro que ele é importante e faz preço nesse atual momento, mas, de novo, acho que mais que o headline do IPCA vem a composição. Se continuar essa história de a inflação é baixa porque bens industriais e alimentos estão superando para baixo, os serviços continuam, principalmente aqueles intensivos em trabalho, continuam em altos, o mercado ainda vai torcer um pouquinho o nariz. Então, eu acho que as expectativas estão, obviamente, elas estão sendo derivadas pela pior expectativa fiscal, pela até piora, uma potencial piora de credibilidade da política monetária, isso quem está falando não sou eu, o próprio Banco Central comentou isso na ata do Copom sobre os motivos. Então, se o próprio Banco Central falou que um dos motivos a ancorar as expectativas é uma potencial perda de credibilidade deles próprios, então, eles têm algo para fazer e esse algo para fazer me parece ser a unanimidade pela manutenção. Agora, vamos ver como que isso vai acontecer, acho que se o Galípolo virar a mão dos 50 para manutenção, eu acho que ele vai passar um bom sinal para todo mundo, eu acho que as expectativas melhoram, acho que a curva fecha, inclusive, no curto prazo. Em relação à parte de alocação, a gente fez uma mudança no Asset Strategy, a gente tinha três classes de ativos sobrealocados, inflação pré-bolsa e dois níveis sobrealocados em pós-fixado. O que a gente fez foi aumentar o nível em pós-fixado, porque dado que o Acelic deve parar por agora, então, acho que o pós fica mais atrativo e eu acho que muito em linha com o que a Larissa comentou, a gente também acha a bolsa muito barata, mas é só que a gente precisava financiar essa posição um pouquinho mais alta em pós-fixado. O que a gente fez foi reduzir a exposição em pré-fixado para neutro e a gente manteve a bolsa sobrealocada. Não que a gente entenda que vai, assim, que já é para junho essa melhora, nem nada, mas a gente entende que é muito difícil acertar esse timing da recuperação da bolsa. E se tiver um fechamento da curva, a bolsa anda mais que pré, porque a bolsa é um ativo de long duration enquanto o pré tem um vencimento mais curto. Então, se tiver algum fechamento da curva, a bolsa anda mais que pré. Se a bolsa anda mais que pré, reduz um pouquinho o risco, aumenta mais no pós, que você tem menos volatilidade e ganha um pouco mais no carrego. Então, a gente está ajustando um pouquinho a rota, até porque se o FED cortar o juros só lá em setembro e depois começar um debate da eleição presidencial, que o Erol não acha que vai ser muito bom para a emergente, eu acho que isso vai criar uma volatilidade também ali um pouco pior. Então, se está um pouquinho mais pós, reduzir um pouco da volatilidade e se é para ficar em risco, tudo bem, fica em bolsa. Quando voltar, você pode ter um bom retorno mesmo. Até porque, como a Larissa falou, valuations atrativos, focar naquelas empresas com fundamentos sólidos e receber para esperar. Então, é isso, gente, muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço, Marcelo, sempre um prazer. Obrigada, Álvaro. Valeu, gente, mais uma vez, obrigado. Então, é isso, gente, mais um Radar da Semana no ar, então, lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual no YouTube, a gente tem o Radar da Semana, tem o Offshore Connection, como eu falei, que é de cenário internacional, o Álvaro já falou um pouco ali de Estratégia em Renda Fixa, tem o programa Estratégias em Renda Fixa, que é mensal, então, só ficar de olho ali que sempre a gente envia todos os conteúdos. Até a próxima. Estratégia em Renda Fixa. Estratégia em Renda Fixa. Estratégia em Renda Fixa. Estratégia em Renda Fixa.